E aí, mais um vídeo começando por aqui e hoje, gente, bora lá de tutorial da maquiagem. Te ajudo pra vocês que eu tô cheia de ideias, então bora lá fazer mais um tutorial essa semana. Pele já prontinha pra receber a base, gente. A minha pele tá o caos essa semana. Total. Então, eu tô toda aqui porque eu me cutuquei, não façam isso em casa. E aí eu tô toda vermelhinha aqui. Enfim, gente. Aí hoje eu quero fazer uma cobertura mais pesadinha aqui pra esconder esses vermelhos e tudo. Então eu vou misturar hoje minha base da Fenty com a minha Studio Sculpt da MAC. A base da Fenty que eu tenho aqui é a base mate, tá, gente? E ela é bem, bem, bem mate mesmo. Então ela é perfeita pra quem tem a pele oleosa, né? E quem gosta de uma cobertura mais alta também, porque essa base tem bastante cobertura. Eu vi que já chegou no Brasil a versão mais hidratante desta base aqui. Já andei dando uma olhada, mas, gente, minha cor está em falta. Então, terei que esperar pra comprar. Essa minha aqui, inclusive, ela tá com a cor errada, tá? Essa aqui eu peguei na cor 140, mas a minha cor dessa base, gente, é a 120. E essa aqui é a 140, ela fica bem amareladinha em mim. Então, eu vou acabar misturando ela um pouquinho com a minha Studio Sculpt da MAC pra trazer um pouquinho mais de hidratação e tirar um pouco do amarelo dessa base, assim. Então tá aí, ó. Vocês podem ver que é bem diferente, ó. A Studio Sculpt, que é a MC15, ela fica bem certinha no tom da minha pele. Eu posso usar essa base tanto misturada com outras quanto sozinha, que ela dá super certo. Agora, olha a outra aqui, a 140, como ela tá amarelada. E eu gosto, sabe, do amarelinho no rosto. Mas, se eu uso uma base que é muito, muito amarelada, aí distoa bastante da minha pele por causa do subtom. O meu subtom é mais neutro. Então, geralmente, o que funciona pra mim é sempre misturar duas tonalidades. Por isso que eu gosto de misturar tonalidades de base. Porque, assim, eu consigo chegar mais próximo do tom da minha pele mesmo. Mais próximo do subtom da minha pele. E aí, gente, hoje vai ser um reboco de respeito. Porque eu disse pra vocês, essa base da Vente, ela é uma máscara, assim, ó. Pra quem não gosta de cobertura alta, passa longe dessa base. Porque ela tem uma mega cobertura. Mas fica bonita, sabe? Não é uma base que fica feia. Ela não fica aquele aspecto de reboco, sabe? Claro, se tu exagerar na quantidade de qualquer base, né, gente? Exagerando na quantidade de qualquer base, vai ficar com aspecto de reboco. Mas essa aqui cobre tudo. Ó, gente, uma mega, mega cobertura. E vocês veem que mesmo eu utilizando a base Studio Sculpt da MAC, que é mais hidratantezinha, ela ainda assim, ó, quase não tem o glow. Porque essa base da Vente, ela é realmente bem sequinha. Ela é matte mesmo, sabe? É perfeita pra quem tem a pele bem oleosa, assim. Agora eu vou pegar aqui meu corretivo da Bruna Tavares, na cor M10. Vou colocar um pouquinho aqui na minha olheira. E aqui nessas benditas marcas que eu mesmo causei. Hoje a minha pele não está numa fase muito boa. Essa semana ela não está na fase melhor dela, gente. Pôr aqui, dei uma bela de uma exagerada na minha alimentação. E estoura tudo no meu rosto. Se eu como muito doce, se eu como muito chocolate, se eu como muito açúcar ou carboidrato refinado, sabe? Estoura tudo na minha pele. Então, eu tenho que ter uma atenção melhor, assim, com a minha alimentação. E vocês ficam aí elogiando a minha pele? Pois sabe, não é sempre, gente. A minha pele, ela só fica boa quando eu estou com a minha alimentação regulada. Quando eu desregulo, a minha alimentação desregula tudo. Então, eu posso dizer pra vocês que eu acho que o principal fator que ajuda quando a minha pele está melhor é a minha alimentação, o mais natural possível. Quando eu começo a comer muito carboidrato refinado, açúcar, doce, chocolate, enfim, estoura tudo no meu rosto. Então, é isso. Bom, gente, vamos lá pro contorno. Vou usar o tal pechique hoje da Bruna Tavares, que é uma tonalidade um pouco mais fria, meio neutra, meio fria, que vai combinar melhor com a make que eu quero fazer hoje. Talvez, gente, vocês escutem conversas no fundo do vídeo e alguns gritos. Acho que eu já comentei com vocês que eu moro num apartamento. Aí, a parte de cima é a minha casa e a parte de baixo é uma escola de inglês. E aí, tem umas crianças que são muito agitadinhas. E aí, não tem muito o que fazer, né, gente? Eu moro bem no centro, não vejo a hora de isso mudar. Não sou uma pessoa do movimento, sabe? Eu gosto de paz, tranquilidade. Ainda mais que eu gravo conteúdo pra vocês, então eu gosto do silêncio total. E aí, aqui é onde eu moro no momento. É bem complicado. Gente, deixa eu falar pra vocês que eu recebi alguns pedidos pra testar alguns produtos. Da Contém 1g. É o iluminador Baked. A base segunda pele da linha Velvet, né, que eles lançaram também. Também a base da Transformake. Só que assim, gente, eu quero muito testar os produtos que vocês me pedem. Mas é que eu tenho que comprar tudo, né? E às vezes, gente, não dá. Às vezes a coisa pesa. Aí, devagarinho, eu chego lá, gente. Se as marcas me enviassem os produtos, ficaria muito mais fácil eu gravar tudo pra vocês. Mas como eu tenho que investir neles, eu acabo dando uma pesquisada primeiro. Vendo se realmente vai valer a pena. Porque como eu tenho que comprar tudo, gente, às vezes fica muito pesado financeiramente, né? E como eu já andei fazendo agora umas comprinhas, agora eu vou ter que dar uma acalmada. Ó, nem falei pra vocês. Estou usando o blush Miss Lean. Esse blush aqui é lá da Shein. A cor dele é Let's Dance Mango Tango. É um blush mais rosadinho. Também vai convidar mais com a make. Olha, esse blush é lindo. Eu amo a corzinha dele. A corzinha é bem delicadinha. Tem um leve glowzinho, gente, ó. Não é aquela coisa extremamente cintilante, mas tem um glowzinho. Olha que essa pele tá bem mate por causa da base da Fenty. Hoje vamos dar uma exagerada aqui nos brilhos. E pro meu iluminador hoje vou pra minha paletinha Hyper Real Glow da MAC. A minha até já tá saindo aqui, gente, a cor. Porque essa paletinha aqui, ela é mais velhinha. E essa minha aqui é nas tonalidades mais rosadinhas, ó. Aí eu vou misturar todos. Eu gosto de misturar todos os iluminadores que tem aqui. Eles são aquela pegada um pouco mais rosada. É um rosadinho delicadinho, assim, sabe? Não é aquela... Não chega a ser iluminador tipo rose gold, assim. Ele é mais rosinha, mas ele é mais clarinho. Esse iluminador é maravilhoso. A gente é super acetinado. Eu acho que vale super a pena essas paletinhas da MAC. E ainda tem, né? Ainda tem no site dela pra vender essas paletas aqui. Tem uma versão na cor dourada. São três tonalidades de dourados. Tem essa versão aqui que é mais clarinha, mais rosada, pra pele mais clara. E tem uma outra versão que é três iluminadores, assim, se eu não me engano. É um dourado, mais rosado e mais champanhe. Alguma coisa assim, ou mais bronze. Algo assim. Só que vem muito produto aqui dentro. Então, assim, pra quem gosta desses iluminadores com acabamento acetinado, essas paletinhas da MAC aqui é um belo investimento. Olha que bonito que é o brilho desse iluminador. Vou voltar aqui com o meu pincelzinho do blush, só pra dar mais uma esfumadinha, misturar um pouco do iluminador no meu blush. Gente, aqui eu nem precisaria colocar pó, porque a base já tá bem sequinha. Mas, vou aplicar aqui o da Mari Maria na cor Vanilla Puff. Ele é bem clarinho, ó, gente. Um pó bem fininho. Teve gente que não gostou, gente, porque diz que ele tem partículas de brilho. Mas, olha gente, se ele tem partícula de brilho, vou dizer pra vocês que é quase imperceptível. Eu não notei que ele tem partícula de brilho, sinceramente. Eu tenho o pozinho da Shiglan aqui, que ele tem o efeito soft focus, que ele tem muito mais partícula de brilho do que esse. Esse aqui é quase imperceptível, assim. Eu não noto, sabe, que ele tenha partículas de brilho. Pra mim foi um pó excelente, ele é extremamente fino. Não deixa aquele aspecto de pó, assim, no rosto. Não sei, gente. Eu amei. Gente, ó, pele pronta, sobrancelha pronta, tudo certo. Pra receber a make dos olhos agora, né? Tudo pronto pra gente fazer a make dos olhos. Hoje eu vou usar esta paleta aqui, gente, da Huda Beauty. Eu confesso pra vocês que eu comprei essa paleta, mas eu não usei muito, gente. Usei pouquíssimas vezes. A minha paleta está intacta, inclusive, ó. E hoje eu quero usar ela, pra gente fazer uma make. Vou começar, então, gente, ó, com um pincelzinho de esfumar maiorzinho. Vou começar com este tom aqui, ó. E ela é um marrom mais rosado, assim, sabe? Linda. E as sombras da Huda, gente, são mega, mega, mega pigmentadas. E eu vou fazer a minha base de esfumar com ela. Vou começar com ela. Vou depositar bem aqui, ó, no cantinho essa sombra, pra poder esfumar. E aí, agora, vou começar a esfumar as bordas. Fazendo o meu alongadinho aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho. Ai, lindo esse marrom, né, gente? Eu amo esses marrons mais rosados, assim. E essas paletas da Huda, gente, a Ruby Rose, tem todas basicamente da Huda, eu acho. Porque a Ruby Rose sempre se inspira ali, né? Pra não dizer que é copia. Mas ela sempre se inspira ali nas paletas da Huda Beauty e traz uma versão mais acessível, né? Então, todas as paletas da Huda, vocês encontram com a Luna Ruby Rose. As cores. Ó, gente, terminei aqui de aplicar, então, esse marrom mais rosado. Agora, gente, eu vou pra essa sombra aqui, ó. Tá? Comecei com essa aqui. Agora eu vou pra essa aqui. Também é um marrom um pouco mais rosado, né? Essa paleta aqui, na verdade, eu acho que ela é mais nesses tons, né? Tudo mais rosado, assim. Mas numa intensidade mais escura. Ela é como se fosse, gente, uma versão... Sabe aquela paleta nude que tem da Huda? A New Nude, que é com os tons rosados mais claros? Essa aqui é como se fosse a mesma versão, mas com os tons mais escuros. E aí, ó, nem falei pra vocês. Tô usando aqui o pincel da Makeup 0146, que é um pincel pontudinho, assim, ó, gente. Um pincelzinho lápis. Tô aplicando essa sombra só aqui na base dos meus cílios. Fazendo um alongado aqui, ó. Fazendo tipo um delineadão esfumado. E aí, ó. Vou esfumando aqui, puxando. Bem com um delineado mesmo. E esfumando. Ó, gente, aí ficou tudo meio marcadinho ali. Volto com o pincel que eu tava usando antes. Sem pegar produto nenhum. Só pra esfumar aqui, ó. Fazer todo mundo sem misturar aqui direitinho. E tirar qualquer marcação que tenha ficado. Oi, gurias. Oi, gente. Minha ursa. Minha ursinha. Bichinho da mãe. Gente, eu vou concentrar mais um pouquinho desse tom aqui, ó. Do tom esse que eu tava usando antes, né? O tomzinho escuro. Vou aplicar mais um pouquinho. Bem delicadamente pra não deixar super mega escuro e marcado aqui. Com a mão bem leve. Lembrando vocês, quanto mais na ponta do pincel a gente pega, mais leveza a gente consegue na mão, tá? Então, pra quem aí não tem a mão muito leve, não tem muita prática, segura lá na pontinha do pincel pra deixar a mãozinha leve. Depois de fazer esse esfumadinho aqui com a sombrinha mais escura, eu vou agora voltar com a primeira sombra que a gente tinha usado pra fazer o côncavo. Um pincelzinho lápis também. E eu vou esfumar, gente, um pouquinho na borda aqui, ó. Dessa sombra mais escura. Fiz tipo um gatinho aqui, né? E aí eu vou dando aquela esfumadinha, ó. Na bordinha. Dando algumas batidinhas aqui, até jogando pro meio da minha pálpebra, ó. Aí, gente, eu vou pegar a sombra escura, que eu usei pra fazer o delineadinho esfumado, com o pincelzinho lápis mesmo. E eu vou esfumar essa sombra aqui nos cílios de baixo, aqui na parte inferior dos olhos. Eu vou esfumar mais da metade do olho pro final, encontrando com o esfumadinho aqui de cima. Feito isso, agora, então, eu vou pra sombras com brilho. Porque, gente, tem muita sombra com brilho linda aqui nessa paleta. Aí tem algumas aqui que eu tô em dúvida. Ó, gente, tem essas quatro sombras aqui, eu não sei qual delas que eu vou usar. Olha essa aqui, que linda, gente. Bem cereja, né? Essa outra aqui também, ó. Mas, eu tô mais em dúvida entre essas duas. Mas eu vou aplicar a mais rosinha, ó. Que é essa aqui, gente, ó. Essa aqui é linda. Mas eu vou usar outra sombra por cima dela depois. Mas essa aqui tá maravilhosa, né? Lindíssima. Então, eu vou começar com ela aqui. Olha o brilho disso, gente. No, gente. Que linda. Vou voltar aqui, ó, com o meu pincel grandão. Sem pegar produto nenhum, gente. Só dar aquela esfumadinha aqui na borda. Pra tirar a marcação dessa sombra com brilho. Nossa, só assim já tá linda. Essa maquiagem bem delicada ficou. Aí, gente, eu vou pegar essa mesma sombra com brilho que eu apliquei em cima. Com um pincelzinho pequeno. E eu vou colocar aqui mais entradinha do olho. E agora começou a chover, gente. De novo. Aí, tem essa outra sombra aqui, ó. Que ela é meio azulada. E eu queria colocar um pouquinho dela por cima, eu acho. Olha. Ah, ela é, mas não era isso que eu queria. Eu acho que eu vou pegar, gente. Eu acho que eu vou pegar o produtinho da Bruna Tavares. Aqui, ó, gente. Ai, eu amo esse produto aqui. Da coleção Disney 100, ó. Isso aqui que eu quero. Esses brilhinhos azuis. Pra jogar por cima dessa sombra rosa aqui, ó. Olha. Deu um tchazinho, né? Eu amo esse produto aqui da Bruna, gente. Eu amo, amo, amo. E vou pegar um pincel pequenininho. Vou usar ele mesmo pra fazer o meu cantinho aqui, ó. Como ele só reflete mais e brilho, vai ficar bonito aqui nesse cantinho. Hoje, pra ficar uma coisa mais delicada, eu vou colocar um lápis clarinho na linha d'água. Eu tenho esse lápis aqui, que é da Ulta Beauty. Esse lápis aqui foi um dos que a minha tia me trouxe a última vez que ela veio. E ele é um lápis, gente, mais... champanhezinho, assim, ó. Ele não chega a ser nude nem branco, sabe? Ele é champanhezinho. Então, vou usar ele hoje aqui na minha linha d'água. Máscara de cílios. Volumaço, bomba e volumaço da Eudora. Ó, gente, apliquei aqui, então, uns cílios postiços, gente. Usei aquele modelinho que eu amo, que eu já mostrei mil vezes pra vocês aqui. É este modelinho aqui, gente, ó. Aquele modelo que eu amo. Sempre mostra ele pra vocês, aqueles cílios que termina bem alongado, daquele efeito bem ateado no lume. Pro lábio, vou começar ainda fazendo o contorno com lápis nude da Natura. E aí, gente, de batom, eu comprei esses dois aqui da MAC, coleção Disney. Esse aqui é o batom Aladim, que é lindo, e ele é mais um rosinha. Deixa eu aplicar ele aqui na mão pra vocês verem, ó. É uma corzinha mais de boca mesmo, assim, né? Mais clarinho. E o batom Cinderella também. Também é a coisa mais linda. Eu gosto das embalagens, né, gente? E esse aqui é bem, bem clarinho, ó. Bem delicadinho. Esse aqui é bem, bem rosinha. Eu vou aplicar esse aqui da Cinderella. E esse batom, gente, ele é o Royal Ball. Acabamento lustre, que é aquele acabamento mais brilhante, né? E eu acho que esse batom vai dividir opiniões. É um batom bem claro, gente. Olha só. Nossa, tô até me estranhando, gente. Eu não sei se eu gosto dessa cor. E aquele rosinha é bem apagado, né? Tô me estranhando. Vou colocar um pouquinho desse aqui do Aladdin por cima. Vou trazer roupinha de cor. Aí, ó. Acho que agora melhorou, né? Aquele batom tinha ficado muito, muito claro. E não sei, gente. Não sei se eu gosto daquele batom super claro, assim. Talvez com um contorno por baixo, né? Um pouquinho mais rosado. E ele por cima fique melhor. Make finalizada, então, gente. Resultado final aí pra vocês, ó. Com uma make bem romântica, né? Bem delicadinha. Amei, gente, essa maquiagem. Super delicada. E espero muito que vocês tenham gostado também. O vídeo de hoje foi meio conturbado, gente. Tive que parar o vídeo várias vezes. Por causa do barulho da chuva. Por causa do barulho das crianças aqui debaixo. Mas, enfim. Eu acho que no final deu tudo certo. Então, ficou aí o resultado pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei essa maquiagem. Eu amo essas maquiagens mais delicadinhas, assim, também. Eu amo todas, né, gente? Maquiagem escura, maquiagem delicada, colorida, não colorida. Então, é isso, gente. Lembrando, se tu é novo por aqui, não esquece de te inscrever e deixar um joinha pra mim. Compartilhe com as tuas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais.